Festas e eventos TV, um oferecimento de Net Combo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo, assine e seja um net, 4004-8844. Quero agradecer a cantora Lia Maia por ter me presenteado com seu novo CD. Vale a pena você escutar também. E começamos o programa de hoje diretamente lá de Miami, com a continuação do Home Show que o Jota traz agora pra gente. E em tempo de Casa Cor, aí em Campo Grande, olha só essa fonte. Gente, espetáculo. E também se transforma numa piscina. Agora o detalhe, toda de fibra de vidro. Material reciclado. E aqui comigo, o Mário Rúlio Santander. Ele é um artista que desenvolveu algumas técnicas que hoje são certificadas pra que na sua construção, as obras ecologicamente falando, fiquem mais barato. Julio, agora um pouco para o Brasil, como trabalha isso e como é a certificação? Perfeito. Olá, Brasil. Nós somos fabricantes e produtores em Colômbia de uma série de acabados arquitetônicos que são produtos de reciclaje. Nós utilizamos os materiales, como neste caso são anillos de bambu, e está sentada sobre um poliéster, uma resina de poliéster blanca. Em este caso, temos o bambu em outra apresentação, aplicado a uma resina de poliéster negro. Nós temos mais de 50 referências ecológicas. Ok. E se um brasileiro deseja comprar isso, só olhar aqui, na internet, e falar com vocês, não? Claro que sim. Maravilhoso. Olha, esse é mais um lançamento da Yamaha. Super moderno, você que agora adora uma boa música em casa, adquire um aparelho como esse, um piano como esse, e tem um sistema com mais de 200 canções em um único CD. Ele custa 10 mil dólares, tá? E ele é o seguinte, ainda capta as músicas da internet. E olha só, churrasco aqui, é com milho. Porém, é uma churrasqueira maravilhosa, com grill, olha que bacana. Com todos os seus apetrechos maravilhosos, geladeirinha para o chefe, e uma promoção, 5.999. Agora acompanhe essa outra cozinha aqui. Olha que maravilha para o quintal da sua casa. Aqui você prepara a comida. Olha, churrasqueira fantástica. A gás. Máquina de fazer gelo, fantástico. Eu conheço muita gente aí que ficaria apaixonada por esses enfeites aqui para casa. Olha aí. Salão de baleiro, de cabeleireiro. As balanças, a bomba de gasolina. Olha que espetáculo, a bomba de gasolina. E olha só que charme essa balança. Toledo. Olha que linda. Uma obra de... 1.400 dólares. Um vaso sanitário. E o que poderia ter de diferente num vaso sanitário? Quase absolutamente nada. A não ser... Aqui, nesse compartimento, onde fica a água. E olha que interessante. Eles criaram uma maquininha que custa 59 dólares e que te economiza pelo menos 50% de água. Veja só. Apertou. Limpa absolutamente tudo. E somente 50% de água. Você está construindo uma casa de dois andares? Olha só o que eu descobri. Um elevador que funciona a vácuo. São para duas pessoas. Olha, eu conheci o Juan Dedeburg. Por acaso, argentino. Não está sofrendo com a derrota do Brasil, não? Não, não. Não entendo. Já está aqui há muitos anos, não? Sim, há muitos anos. Juan, tremendo ascensor. Como funciona? Explica isso para nós. Bom, é uma cabina e em cima temos cinco turbinas. Quando sacamos o ar, produzimos um vacio em cima da cabina, então a cabina sube. Isso é todo o princípio para subir. E para baixar, deixamos entrar o ar e baixa por inércia. O website, para que vocês confiram, é fantástico. E aqui, diretamente do Home Show, nesse espírito de Casa Cor, terminamos mais um Conexão J. Até a próxima semana. Obrigado. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site. Lembrando que a transmissão e a hospedagem é de responsabilidade da Top Internet. Festas e Eventos TV. Há sete anos. Você e todo mundo vê.